Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Márcio Campos Oliveira, sou natural de Feira de Santana, cirurgião dentista formado pela Universidade Estadual de Feira de Santana, com especialização em Odontologia em Saúde Coletiva pela Uefes e com mestrado e doutorado em Patologia Oral pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atuo principalmente na prevenção e no diagnóstico do câncer de boca e suas lesões precursoras, atuando como professor do curso de Odontologia da Uefes por quase 25 anos. É um prazer estar aqui hoje participando do Giro das Profissões com vocês, aqui no Upt Uefes, programa que acompanho há vários anos e tive a oportunidade e o prazer de acompanhar mais de perto de 2015 a 2019. Um programa que promove a inclusão social, que auxilia os estudantes da escola pública a entrarem na Universidade Pública. Então estão de parabéns seus monitores, seus professores, coordenadores e toda a sua coordenação pelo empenho e dedicação para que esses estudantes adentrem aos muros da Universidade Estadual de Feira de Santana e de outras universidades públicas e privadas do nosso estado da Bahia. A Odontologia me fascinou a partir de uma publicação da Editora Abril, que era sempre lançada no período em que eu fazia o ensino médio, que era o Guia do Estudante. Eu já sabia que queria cursar universidade na área de saúde, mas não sabia exatamente em que área. E a descrição que o Guia do Estudante naquele ano fizera da Odontologia me fascinou completamente. E eu percebi que era a Odontologia que eu gostaria de ter para a minha vida. E tive o prazer e a satisfação de cursar na Uefes, um dos melhores cursos de Odontologia do Nordeste. E aí esta motivação só cresceu ao longo do curso, porque eu percebi que o cirurgião dentista tem vários campos de atuação. Ele pode atuar no serviço público, a partir do SUS, nas unidades básicas de saúde, principalmente nos PSFs, nos programas de saúde da família. Ele pode atuar no mercado privado, a partir de clínicas odontológicas ou consultas. Ele pode atuar nos consultórios privados nas mais variadas áreas que a odontologia oferece. Ele também pode atuar no campo hospitalar, a partir da cirurgia bucomaxilofacial ou a partir da própria odontologia hospitalar e da odontologia para pacientes com necessidades especiais. Além disso, ele pode atuar também na área de gestão pública. Enfim, são várias as áreas de atuação do cirurgião dentista. É um campo muito amplo de atuação e que nos permite, com certeza, um aperfeiçoamento pelas mais variadas áreas de pós-graduação que ele oferece. E também, um mercado de trabalho que deve ser conquistado por aqueles que buscam a odontologia. Logo após o meu curso de graduação, eu fui trabalhar em uma clínica privada. Depois, montei meu próprio consultório e, um ano e meio após concluir o meu curso, eu tive a satisfação de realizar o meu grande sonho, que foi o de me tornar professor da Uefs. E, a partir daí, dediquei-me muito ao ensino de graduação. Quando, então, afastei-me para fazer mestrado e doutorado. E, quando voltei do doutorado, não quis mais a clínica privada, não quis mais o consultório. Quis dedicar-me integralmente ao ensino, à pesquisa e à extensão. Nas áreas de estomatologia e patologia oral, que são as minhas áreas de formação, que cuidam das doenças que acometem a boca, mais especificamente a mucosa oral. Eu dediquei-me, mais especificamente, à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de boca. E, a partir daí, eu construí toda a minha trajetória acadêmica no curso de odontologia da Uefs, me tornando, inclusive, professor do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva e do Mestrado Profissional em Saúde Coletiva, onde oriento desde a conclusão do meu doutorado. A minha formação me trouxe também uma responsabilidade social muito grande, porque todo profissional de saúde precisa ter responsabilidade social. E a formação que recebi na Uefs me deu muita base para isso, para consolidar em mim o meu compromisso e a minha responsabilidade para com o campo social. Não é à toa que, inclusive, busquei a docência também, porque é a produção de recursos humanos, é a formação em recursos humanos de qualidade, que é o que a Uefs sempre fez ao longo de toda a sua trajetória. E formar cirurgiões dentistas, o curso de odontologia da Uefs, o faz e muito bem. Aliás, não só o curso de odontologia, mas todos os demais cursos de graduação da Uefs. E vocês têm esse campo, têm essa oportunidade que não devem jamais perder. E falo isso porque já estive no lugar que vocês estão hoje. Eu já fui um estudante no ensino básico, onde boa parte da minha formação básica foi em escola pública. Eu estudei no Centro Educacional Governador Luiz Viana Filho, no bairro Cidade Nova, o meu ensino fundamental 2 inteiro. E certa vez voltei lá já como professor da Uefs para fazer uma palestra para os estudantes do terceiro ano. E após a minha palestra, percebi que os estudantes nada me perguntaram. E eu então os inquiri, por que não me fazem perguntas? E eles me disseram, professor, a Uefs não é para nós. E eu disse, não. É sim. É sim porque eu já fui um de vocês. Eu já estive onde vocês estão hoje. E hoje eu sou professor da Uefs. Então queria lhes deixar esta mensagem final, mostrando-lhes que a Uefs e as demais universidades públicas do Estado da Bahia é de vocês também. Sou um singelo, um humilde modelo para vocês por já ter estado aonde vocês estão hoje e estar na posição modesta que eu ocupo. Sei que vocês poderão e tenho certeza que vocês poderão chegar muito além de onde eu cheguei. mas a gente saber que alguém já chegou onde a gente deseja estar estando na mesma condição que nós estamos é um alento muito grande, é uma força muito grande para que a gente chegue aonde a gente deseja. E o meu papel aqui hoje, além de lhes apresentar a odontologia, é lhes dizer, vocês podem chegar lá. Vocês têm a capacidade de chegar lá. Basta que esforçem-se, busquem, sejam persistentes e fatalmente chegarão onde eu estou e até alçaram voos muito maiores. sigam em frente, lutem, estudem e com certeza vocês chegarão lá. Legenda Adriana Zanotto